A Rússia acusou os Estados Unidos de orquestrarem o ataque de drones ao Kremlin na quarta-feira, mas a Casa Branca nega envolvimento na ação. É hora da nossa conversa com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Boa noite pra você, Kawaguchi. Qual o risco de uma escalada da guerra depois dessa troca de acusações? Boa noite, Brown, boa noite, telespectadores. É, não é uma coisa corriqueira o que aconteceu. Primeiro porque Moscou está acusando a Ucrânia de uma tentativa de assassinato contra o presidente russo Vladimir Putin. O que aconteceu? Ontem, na quarta-feira, na madrugada de quarta-feira, a gente teve um ataque de pelo menos dois drones contra a sede administrativa, a sede de poder da Rússia. A gente viu aí um desses drones agora explodindo, a gente não sabe exatamente se ele foi abatido por defesa antiaérea, se ele foi detonado pelo seu operador, mas muito próximo da onde fica a residência do presidente Vladimir Putin. Ele não estava lá no momento, ele estava nas proximidades de Moscou. É muito difícil que a Ucrânia tivesse, a Ucrânia monitora de perto os passos do presidente russo. E era público que ele não estava no Kremlin naquele momento. Então, essa história de uma tentativa de assassinato, ela soa um pouco fora da realidade. Mas sim, houve um ataque à sede administrativa lá da Rússia, isso é grave. E o mais grave é que os russos falaram que quem está por trás desse ataque não é só a Ucrânia, mas também os Estados Unidos. Falou que nada acontece ali na guerra da Ucrânia sem ser orquestrado pelo governo norte-americano. Foi isso que Moscou disse, foi isso que as autoridades do Kremlin afirmaram. A Casa Branca, é claro, negou, falou que não tem nada a ver com isso. E disse que até desestimula que os ucranianos façam, que os ucranianos lancem ataques dentro do território russo. Por quê? Porque há um medo de escalada da guerra. Se esse, por enquanto, é uma escalada de discurso. A Rússia está acusando os Estados Unidos, os Estados Unidos vai negar. Isso pode ter aí uma série de razões. A Ucrânia diz que isso daí é a Rússia tentando já criar toda uma narrativa para aumentar a sua violência dentro da Ucrânia. Até mesmo tentar assassinar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas se continuar essa troca de acusações de que foi o presidente americano que mandou, aí sim tem chance de escalar. Por enquanto, felizmente, é só uma escalada diplomática. É uma coisa que está na discussão. Não chega aí as vias de fato. Não existe o perigo imediato de Rússia e Estados Unidos entrarem em confronto direto. E hoje um outro drone misterioso foi abatido sobre a capital ucraniana Kiev, nesta quinta, né, Calgut? Pode haver conexão entre esses dois episódios? Então, isso foi a primeira coisa que se pensou, porque teve aí um ataque de drones ao Kremlin em Moscou. Moscou fica a 450 quilômetros da fronteira ucraniana. Então, uma das coisas que se falou é a Rússia está fazendo uma operação de bandeira falsa. Ou seja, quando ela faz um ataque contra o próprio país para culpar o seu adversário e aí, assim, justificar um ataque maior. Então, quando os ucranianos amanheceram nessa quinta-feira vendo um drone sobrevoando a cidade de Kiev, com todos os alertas de ataque aéreo soando, baterias antiaéreas funcionando, então eles falaram, pô, é a retaliação do Kremlin, provavelmente isso daqui vai ser um ataque à sede de poder, aí, ao Palácio Presidencial Ucraniano. Mas, no fundo, não era isso. Era um drone que se chama de Bayraktar. É um drone usado pela Ucrânia contra a Rússia. Não é desses drones que a gente compra aí em prateleira, que a gente manda vir pelo site. É um drone que é quase do tamanho de um avião de caça. Ele é enorme, ele carrega mísseis. Então, isso causou pânico na população. Eu testemunhei várias vezes, quando eu estava na Ucrânia, esses ataques, a Rússia faz frequentemente ataques com drones, a capital Kiev, e é uma loucura, porque todo mundo começa a atirar para o céu. Praticamente toda a população tem fuzis, tem armamentos dentro das suas casas, e todo mundo começa a atirar nesse drone. O problema é que depois, onde que essas balas vão cair, né? A bala sobe e ela desce, ela pode cair em outras pessoas. Então, o governo começou a emitir alertas, começou a avisar a população. Não, era um drone ucraniano que perdeu o controle. Assim como a gente está pilotando, quem já pilotou drone, às vezes ele sai da sua área de controle, ou seja, a área do controle remoto, e fica sem controle. Isso aconteceu com um drone militar carregado de explosivos. Então, as próprias defesas antiaéreas ucranianas abateram esse drone. Mas foi um susto muito grande, e ainda bem que não foi essa retaliação, ou resultado da tal bandeira falsa, que teria sido, nas palavras aí da Ucrânia, feita pelo Kremlin, pelos seus adversários russos. E a Ucrânia começou uma campanha sistemática de ataques a depósitos de combustíveis russos. Analistas militares começaram a especular que essa é a primeira etapa da esperada contra-ofensiva ucraniana. Será? Qual a sua avaliação, Calgut? É isso aí, Brown. A gente tem mais de um ano de guerra. A gente tem a última contra-ofensiva dos ucranianos para tentar retomar esse território. Cerca de 15% do território ucraniano está na mão da Rússia. E eles estão tentando retomar isso faz tempo. A última contra-ofensiva começou lá em fevereiro, foi acabar só em novembro. Depois as linhas de frente ficaram mais ou menos estabilizadas, com a Rússia ganhando terreno, principalmente ali no leste. Então, todos os analistas estão achando que a Ucrânia está acumulando recursos, principalmente as armas que vêm do ocidente, para lançar uma grande contra-ofensiva. Porque a gente não sabe se a Ucrânia vai ter outra chance. Talvez seja a única chance da Ucrânia fazer uma grande contra-ofensiva agora. Porque, de repente, esse ano que vem, muda, por exemplo, a presidência lá nos Estados Unidos. E o próximo presidente não quer dar um apoio tão estrito assim à Ucrânia, vai ficar difícil de fazer uma terceira contra-ofensiva. Então, eles praticamente estão apostando tudo. Ninguém sabe exatamente quando e onde vai ser essa contra-ofensiva. O que a gente teve foi um ataque na semana passada, a principal base naval ali na Crimeia, que é território ucraniano que foi ocupado pelos russos. Isso lá atrás, em 2014, ali na base de Sevastopol. E a gente teve, no dia de hoje, um ataque ali à região de Novorossinsky, na cidade de Iusk, que é uma refinaria ali. Tinha uma refinaria de petróleo. Segundo autoridades da Rússia, teriam sido destruídas mais de 40 mil toneladas de petróleo cru, que poderia ser usado na guerra contra a Ucrânia. O que os países beligerantes fazem? Eles atacam realmente as reservas de combustível dos seus oponentes para diminuir a mobilidade das tropas do inimigo. Por exemplo, quando eu estava na cidade de Odessa, ali no sul da Ucrânia, em abril, teve um grande ataque de mísseis às reservas de combustíveis ucranianas ali naquela região. Para quê? Para que não conseguisse chegar a combustível na linha de frente e a Ucrânia não conseguisse avançar. Então, a gente tem algumas hipóteses aí. Ou a Ucrânia, de fato, está atacando as reservas de combustível da Rússia para a Rússia ter mais dificuldade para reagir à contra-ofensiva, ou seja, não conseguir abastecer os seus tanques de guerra, os seus jipes. Ou então, eles estão fazendo o contrário. Eles estão atacando a capacidade de abastecimento da Rússia para evitar que a Rússia, sim, ataque mais território ucraniano e conquiste mais território. Então, é uma coisa que não está clara, mas já tem alguns indícios se delineando e o principal deles aí é o tempo. O tempo está firmando lá no hemisfério norte. O gelo derreteu, o terreno está ficando mais sólido agora para os veículos pesados avançarem. Então, é muito provável que a gente veja muitas cenas de violência nas próximas semanas lá na Ucrânia. Quem quiser ver de novo esse ataque lá que aconteceu no Kremlin ou o drone Bayraktar que foi abatido ali na capital, que pode acessar ali nas minhas redes sociais, que é o arroba Kaua Repórter, tudo junto, lá no Instagram ou no TikTok. Perfeito, dado o recado. Valeu, Luiz Kauaguchi. Obrigado pela participação. Uma boa noite. Até mais, Kauaguchi. Boa noite.